Fala tio Chico, tranquilo? Oi Nicolas, tranquilo? Cara, eu peguei minha primeira moto, uma Himalaia, vai sair segunda-feira, peguei nessa Black Friday agora e... cara, é estranho né, você comprar uma moto que já tá saindo de linha mas... tudo que eu compro eu gosto de ficar por muitos anos quanto tempo você acha que dá pra ficar com a Himalaia? você acha que dá pra ficar com ela até depois que sair da garantia, por muitos anos? ou assim que sair da garantia é melhor passar adiante? Cara, eu tinha outras opções de moto nessa faixa, até mais confiáveis mas... aqui no Rio tá complicado, você tem que escolher a moto que não vão te roubar né? e mesmo assim o seguro foi R$ 3.000 por ano, eu achei meio... caro viu? meio caro, o que você acha? eu tenho 28 anos né? é, depende do seu perfil e fora isso, parabéns aí pelo teu trabalho cara tu é um cara muito importante nesse cenário aí pra gente que tá começando e até pra quem já tem alguma experiência é maneiro ter essa troca obrigado, é isso aí, você falou tudo Nicolas, é uma troca né? o que eu faço aqui com vocês é uma troca você falou tudo, obrigado obrigado mesmo pela valorização Himalaya, eu vejo que vocês reverberam os inscritos, as pessoas estão reverberando essa da Himalaya sair de linha não é oficial, não tem nenhuma afirmação da Royal Enfield India não tem nenhuma afirmação da Royal Enfield India o que houve foi um site que falou que a Royal Himalaya 411 vai sair de linha isso é um rumor rumor não é certeza mas também a gente entende que tem uma moto nova no mercado e a Himalaya que é uma moto que já tem acredito que quase 10 anos de projeto ela tem quase 10 se são 8 ou 10 anos de lançada porque lá na Índia essa moto, a Himalaya ela foi lançada inicialmente carburada e aí ela foi adaptada para a injeção eletrônica só para vocês verem como o projeto dela é antigo lá na Índia então é uma moto que foi feita carburada depois lançaram, botaram injetada e depois ela se tornou um projeto global e vocês veem a evolução da Himalaya que foi uma evolução muito boa a 2023 ela está muito legal a versão 2023 muitas evoluções mais sensores a parte elétrica está aprimorada está mais confiável a moto realmente ela está melhor está mais confiável principalmente para a gente aqui no Brasil e isso é uma coisa importante para a evolução da marca do produto também do modelo só que existem algumas coisas que eu preciso dizer para vocês em relação a esse pânico todo que as pessoas estão tendo ah, vai acabar não vai ter mais Himalaya acabou corram para as montanhas e vendem suas motos bota aí para vender se não conseguir botar para vender queima é o seguinte gente eu tenho Himalaya 411 e o meu único ponto assim pensar em vender ou não claro eu sou uma pessoa fora da curva porque eu vivo disso aqui e a moto me gera conteúdo então eu vou citar o meu ponto mas eu sei que eu não sou referência não acho justo eu me colocar como referência porque eu ganho dinheiro com a moto eu sou patrocinado pela Royal Enfield Campinas eu tenho facilidades para poder trocar a moto para poder pegar outra moto então realmente eu não sou referência mas eu tenho um passivo eu tenho uma Himalaya 411 2022 então eu poderia pensar assim cara eu vou vender essa moto é um passivo gente é um passivo não interessa se eu faço conteúdo se eu vou girar conteúdo e a nova provavelmente chegará a Himalaya 450 ou 452 não sabemos o nome ainda aqui no Brasil ela vai chegar muito provavelmente no final de 2024 ou seja daqui a um ano e muito provavelmente ela só seja vendida mesmo no início de 2025 eu particularmente eu não acredito que essa moto seja vendida nos concessionários é uma crença minha não estou dizendo que é um fato ou que algum alguma fonte me falou não estou falando nada disso é uma opinião particular minha de Francisco eu acredito que essa moto só seja vendida nos concessionários a partir de janeiro de 2025 é uma opinião minha porque essa moto a 450 ela precisa ser homologada essa moto sequer chegou ao Brasil ainda a versão de homologação ainda não chegou digo para vocês com garantia não chegou ainda então essa moto só deve chegar ao Brasil para ser homologada em 2024 em janeiro e aí ela vai sofrer todos os processos de homologação eu acho que a Royal Brasil vai ser responsável de fazer uma homologação decente com uma pessoa viajando colocando todo tipo de gasolina carga tudo mais para a gente não ter os problemas de pré-detonação que a Himalaya 411 teve até porque é um projeto novo chassi novo motor novo tudo novo não dá para comparar com o país vizinho o Brasil tem um modo de pilotagem diferente o brasileiro tem um biotipo diferente nossa gasolina é uma porcaria a temperatura do Brasil é diferente de vários lugares do Brasil e o Brasil é um país continental gigantesco então essa moto ela precisa ser homologada de uma forma decente como a Himalaya só foi homologada em 2021 olha que essa moto chegou em 2017 e ela só foi homologada e tropicalizada em 2021 quando nós tivemos em 2022 o remapeamento e aí eu pensei em vender a minha Himalaya como muito antes do anúncio de fato esse ano da 452 da 450 por causa do passivo eu pensei cara é um passivo mas vendo toda a dificuldade dos amigos do alheio ali em São Paulo e eu vou muito pra São Paulo e dos meus projetos de viagem pra 2024 eu repensei em vender a Himalaya a Himalaya ela tem um papel ainda importante na minha história de motociclismo e eu tenho certeza que vai ter um papel importante na vida de muitos brasileiros que ainda tem a Himalaya ou que querem comprar porque ela faz sentido no Brasil e ela vai fazer eu garanto a vocês amiguinhos ela vai fazer sentido no Brasil porque a 452 quando chegar ela vai chamar a atenção dos amigos do alheio porque aquele painel é diferenciado a moto é diferenciada infelizmente São Paulo não vai não vai ter muita moral pra rodar com essa moto quem tá em São Paulo região metropolitana até 100 km 150 km de raio de São Paulo capital vai ter dificuldades pra rodar com essa moto eu tô falando da 450 por todas as as vantagens adicionadas e o que chama atenção é infelizmente tá gente o resto do Brasil não vai ter esse problema Brasil não se resume a São Paulo mas eu quero dizer pra vocês que em muitas capitais que estão com problema de segurança a Himalayan vai fazer sentido Rio de Janeiro Himalayan faz sentido como você Nicolas quer do Rio São Paulo capital Himalayan 411 que eu estou falando vai fazer muito sentido e no Brasil ela vai fazer sentido por quê? porque ela vai ser mais barata ela vai ser menos visada o seguro vai ser mais barato isso eu tô falando quando lançar 450 mas ela vai ainda fazer parte daqui do nosso dia a dia durante a 450 ou seja ela vai coexistir por quê? porque ainda temos a Himalayan a Himalayan não, desculpa a Scran 411 a Scran 411 foi lançada esse ano então não faz muito sentido a Royal India descontinuar essa moto a Scran 411 ela foi recém lançada ela foi lançada ano passado lá na Índia então não faz muito sentido tirar esse motor 411 de linha pode ser que ele saia de linha daqui a dois três anos pode ser mas pra alguns mercados ela faz sentido agora nesse momento então pra quem já comprou eu digo você não fez bobagem pra quem tá pensando em comprar pense repense faça uma análise veja se vale a pena porque a moto ela vai ser mais com certeza essa Himalayan 411 você vai comprar num preço inferior ao que a Himalayan 450 chegará a Himalayan 450 ela não vai chegar por menos de 30 mil reais é impossível essa moto chegar por menos de 30 mil reais o valor que eu ouvi de fontes é que essa moto ela pode chegar entre 30 e 35 mil reais não menos de 30 o Himalayan 411 você compra por menos de 30 e é provável do preço cair mais ainda as usadas vão cair mais ainda e elas vão fazer sentido pra essas situações de cidades que fica impossível e ainda assim uma moto mais barata do que a Himalayan 450 eu não tô passando pano justificando porque eu sou patrocinado eu tô fazendo a visão eu tô tendo a visão racional pra alguns que não querem pagar 25 27 mil na Himalayan e pensa assim pô eu vou guardar dinheiro faça isso guarde o dinheiro espere 12 meses pra quando for anunciada a Himalayan 450 show de bola você vai comprar se você é de São Paulo você vai ter que ter seguro e você vai repensar essa compra quando você observar as primeiras motos rodando em São Paulo e sofrendo os primeiros as primeiras tentativas de roubo porque infelizmente é isso que vai acontecer gente eu não tô jogando azar olho gordo qualquer coisa do tipo que a superstição de algumas pessoas que venham falar isso mas é um fato é um fato que vai acontecer eu estou fazendo a previsão de uma situação triste de algumas capitais principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro isso que tá acontecendo com a Dominar 400 porque é peça não é é uma especificidade dessas cidades que estão roubando essas motos e a Himalayan ainda assim tem um seguro mais barato você pagou esse valor absurdo de seguro porque é do seu perfil sua idade onde você mora mas ainda assim a Himalayan tem um seguro mais em conta da Royal é um dos seguros mais baratos da Royal e vai continuar sendo um dos seguros mais baratos da Royal daqui a 2 3 anos talvez até mais então a Himalayan ela vai fazer sentido pra alguns mercados então eu não acredito posso estar errado mas eu não acredito que a Royal Índia ela descontinue essa moto assim de uma hora pra outra porque tem mercados que não vão receber a Himalayan 450 rápido tem mercados que a Himalayan faz sentido ainda existe a Scrum 411 e é a mesma mecânica então não faz sentido tá eu não enxergo como alguns canais tem lançado meio que como se houvesse corram pras montanhas vendam se desfaçam não comprem pra algumas pessoas faz sentido se você tá enxergando na segurança na tranquilidade de ter o Himalayan 411 porque vai ser mesmo compre seu Himalayan 411 mas se você tá com dúvida uma pontinha de dúvida não compre deixe seu dinheiro aplicado guarde pra você comprar a Himalayan 450 show de bola eu prefiro te dizer isso mas se você tá contando moeda tá contando moeda já tá achando a Himalayan 411 cara mas dá pra rodar na cidade porque tá arriscado com a 411 e você tá contando moeda porque é a moto que dá no bolso vá de 411 amiguinho porque a 450 ela vai ser mais cara em todos os aspectos seguro manutenção custo de aquisição e vai ser mais visada é um fato se você tá fora dessas dessas cidades mais arriscadas e não quer mais comprar a 411 porque você vê que é uma moto que ela vai ser descontinuada e é inferior guarde o dinheiro pra comprar 450 mas vocês entendem que existem vários cenários que a 411 ela faz sentido é uma realidade então eu não vou ficar espalhando aqui o desespero ah vendam joguem toquem fogo corram pras montanhas eu repensei e não vou vender a minha por enquanto por quê? porque eu tenho planos pra 2024 pra viagem que pra onde eu quero ir não dá pra ir de Vestron não dá simplesmente não dá não dá é uma pena dizer isso é bizarro falar isso mas não dá e aí eu tenho alguns planos que só dá pra ir de Himalaia dá pra ir com outras motos dá mas qual a moto que vai me trazer mais segurança pra ir pra um terreno mais acidentado de conforto mesmo que seja uma moto lerda pra rodovia Himalaia e aí eu repenso eu digo putz não dá pra vender essa moto ela faz sentido pra minha pro meu uso pra minha realidade ela faz sentido então você que tem Himalaia repense faça esse esse cálculo mental se pra você vale a pena ficar compassivo e depois poxa eu vou evoluir pra mil pra 450 então venda logo esse é a janela pra vender a moto tá porque depois ela vai desvalorizar e vai é um fato quando chega uma moto nova a anterior desvaloriza não tem conversa e vai desvalorizar muito então venda se você pensa a longo prazo porque eu acabei de comprar eu comprei a moto porque ela realmente ela faz sentido pra mim tanto na economia quanto no seguro ela não é visada pelos amigos do alheio e eu quero usar por muitos anos continue com sua moto ela vai desvalorizar amiguinho porque é um passivo o passivo desvaloriza você vai gastar ela vai desvalorizar se você tá na neura venda venda logo porque você é neurótico venda logo guarde seu dinheiro pra comprar 450 e fique trocando de moto a cada dois anos porque você é nesse perfil neurótico eu eu pego uma moto e compro pra usar então eu sei que a Himalaia vai me atender porque eu me sinto mais seguro em algumas regiões com essa moto tá menos inseguro na realidade porque ela ainda eu ainda corro riscos mas eu vou ter um risco bem inferior do que uma Vestron do que outra moto que eu tenho que tá mais visada e eu vou poder alcançar lugares que com outras motos que eu tenho não dá então a Himalaia ela já me atende porque eu já viajei bastante com a Himalaia eu sei que ela vai então ela faz sentido então quem comprou a Himalaia agora acalme o coração quem comprou o Scrum agora acalme o seu coração quem já tem Himalaia acalme o seu coração ou venda logo se fizer sentido pra você agora eu não vou ficar levantando aqui o desespero dizendo acabou venda logo corra não vale a pena vai ser descontinuado primeiro que a Royal não confirmou nada no dia que confirmar eu vou dizer que a Royal confirmou eu acho um tiro no pé eu acho um tiro no pé porque acabou de lançar Scrum não faz sentido ah mas então só vende Scrum mas o motor é o mesmo e algumas pessoas vão preferir a 411 porque tio Chico porque o motor dela é inferior tudo é inferior porque ela vai fazer sentido pra algumas pessoas Brasil Brasil tem essas características e não duvidem outros países podem ter especificidades que a Himalaia em 411 faz sentido entende então eu só vou realmente comentar e falar assim ó galera realmente vendam não vale a pena não compre mais a Himalaia quando a Royal India ela anunciar oficialmente acabou a produção da Himalaia 411 aí eu vou dizer pra algumas pessoas ó não compra mais não realmente compra uma ousada e sabendo que foi descontinuada mas até agora final de novembro de 2023 hoje é dia 23 de novembro de 2023 não existe nenhuma confirmação então eu não vou levar esse desespero pras pessoas eu ainda vou usar a Himalaia eu acho que ela faz sentido pra mim talvez faça sentido pra você se você tem uma e não faz sentido pra você venda venda e planeja a compra da 450 que só chegará daqui a um ano que só chegará a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto